Os factos se registam, mas a história não se apaga. O 27 de maio marcou o percurso político e social de Angola de forma negativa desde 1977. 44 anos depois, o governo angolano, pela primeira vez, timbra esta data como homenagem de reconciliação em memória às vítimas dos vários conflitos no país. Eu participei, depois de muitos anos. Está bem feito. Está bem feito pelo presidente da República. Esperamos 44 anos, naturalmente, no meio de muitas lutas, no sentido de adquirir a certidão de óbito para que pudesse haver dignidade dentro da nossa família. Este já é um passo, na esperança de que os próximos passos sejam breves. O ato, naturalmente, é referente à reconciliação e nós assim vamos fazer. Só esperamos que, da outra parte, haja a idoneidade e a humildade de assumir os erros cometidos, os excessos cometidos, que, naturalmente, levou ao aparecimento de muitas pessoas. É um compromisso que acabamos de assumir. Já se fala disso há um bom tempo. Mas, hoje, chegamos ao ponto de dizer que não estamos a falar apenas para falar. Aqui, viemos confirmar. E é a minha esperança, a esperança de todos, que tudo faremos doravante para que não se repita o que estamos a lamentar hoje, para que esse ato não seja apenas uma publicidade, mas que seja um ato que exprime o que, no fundo, dentro de cada um de nós, é lamentando. Mas vale mais tarde do que nunca. Chegou hoje e é o doce de todos nós revermos as nossas vidas. Não olhe para aquilo que aconteceu, não olhe para quem morreu. Já foi. Nós vamos orar para eles que Deus tenha misericórdia deles. Agora, vamos cuidar dos vivos. Os vivos somos nós. E, para cuidarmos dos vivos, é preciso nos perdoar, nos amarmos uns aos outros, olharmos para cada um, para o seu irmão, para o seu compatriota, como seu irmão verdadeiramente. Se fizermos isso, nós temos uma angola de paz. De forma simbólica, o Largo da Família, em Luanda, serviu para alguns órfãos e viúvas, das vítimas do 27 de maio, receberem a certidão de óbito. Mais do que um papel, com tamanha relevância, as famílias lesadas esperam por indemnizações e meios de subsistência. Para mim é uma honra. Mas queria que não terminasse por aqui, porque o papel em si não faria nada. Esperamos agora do governo o que é que o governo tem para nos dar, já que já se passa muitos anos e temos família para criar. O que é que espera, na verdade? Esperamos o melhor, em poucas palavras. Subsídio de viúva, subsídio dos filhos, é o que nós queremos para poder formar os nossos filhos. Porque já é muito tempo e estamos aflitos. Hoje nos darem esse documento, então me sinto satisfeta, porque não foi apenas muito fácil. Há bastante tempo estávamos a aguardar e até que hoje o governo pensou em nos dar esse certificado. Então me sinto alegre. Depois disso, eu espero com que o Estado ou o governo velha na nossa vida. Devido o quê? Devido a alguma coisa que sustenta a nossa família. Esta cerimónia surge um dia depois de o Presidente da República ter pedido desculpas públicas e perdão à nação pelos acontecimentos do 27 de maio de 1977 que culminaram com a execução sumária de um número indeterminado de angolanos. Com a status para o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, fica assim o comprometimento do governo angolano de nunca mais registrar um 27 de maio. Francisco Queiroz apelou a entrega de todos os cidadãos angolanos e a sociedade civil para o êxito deste processo no país. Continuemos unidos nesta luta porque, na verdade, precisamos de construir um novo tipo de relacionamento. O acontecimento que hoje estamos a celebrar homenageando as vítimas do 27 de maio não é para esquecer o 27 de maio. É para lembrar e para manifestar e comprometermos-nos com o propósito de nunca mais acontecer nenhum 27 de maio no nosso país. Vamos continuar a trabalhar juntos para que juntos possamos construir uma Angola renovada, uma Angola unida, uma Angola em que todos os filhos da mesma pátria se comunguem pelo desejo comum de vivermos felizes, tranquilos, na irmandade e no desejo de todos juntos construirmos este nosso grande país que se chama Angola. Abraçar e perdoar representa para o presidente da Associação dos Antigos Combatentes e da ZESFAPLA a esperança de Angola fortalecer cada vez mais a reconciliação e unidade nacional. Caetano Marcolino diz que o simbolismo deste ato não tem nenhum aproveitamento político. Penso que muitas pessoas hoje estão surpreendidas com o momento que se vive hoje porque é um momento único. é uma grande vitória para todos os angolanos. Não, isto é um ato de cidadania. Não há aqui representação política, não ser há aproveitamentos nenhum porque, como deve saber, está aqui a sociedade angolana, está aqui todos os angolanos, estão aqui associações de ex-militares, de antigos combatentes que fizeram parte da luta da libertação de Angola, fizeram parte da conquista da paz. Está aqui o povo angolano, não está aqui os partidos políticos, não. Está aqui o povo angolano. Antes da cerimónia de homenagem às vítimas de 27 de maio, nesta quinta-feira em Luanda, membros do governo e da sociedade civil marcharam até o largo da família onde foi depositada uma coroa de flores e de seguida entoado o hino de reconciliação em memória das vítimas dos conflitos políticos em Angola. Arrependido, vamos nos perdoar Varrer as cinzas e nos abraçar